Que será, será, whatever will be, will be. Conhece? Não. Zé Noinha 337 pergunta, Rubens, quem era o ator ou atriz mais excêntrico que você já conheceu? Jack Nicholson. Here's Johnny. Por quê? Porque é um baita de um talento. Então ele é, na verdade, a grande estrela de uma geração. E que a gente admira e vamos prender, né? Mas os filmes, os grandes filmes estão aí, né? Muito bem. É exatamente isso que eu estou ganhando dizer. Que ficou para sempre, né? Ó, a Marjorie pergunta, Rubens, qual filme que conhecemos que os atores estavam tretados durante as gravações? Ih, meu Deus, são tantos. A gente acabou de ter a história da Sarah Jessica Porca. Ah, essa daí que quebraram o pau, né, Rubens? Com a Kim Cattrall, né? Eu não sei dizer quem é mais chata. Qual das duas? Eu acho que é... Eu sou do time da outra. Eu sou contra a Sarah Jessica Parker. Eu acho que ela está errada na história. Eu também. E é bem esquisita, não é ela? Tem gente que é meio maldosa, assim, meio bruxona. Eu vi um filme agora recente da Kim Cattrall. Mas ela é tão interessante. Ela é tão sexy, inclusive. Ela é uma mulher sensual já de... Deve estar com 60 anos já. E eu acho que a Sarah é falsa. Ela é mentirosa. Eu acho que ela viu outra crescer. Ela joga os outros. Ela viu outra crescer e ficou com inveja. O que você acha? Porque muito deve ser dessas brigas motivado por inveja. Sim, sim, com certeza. Beleza, é isso mesmo. É meu ou o teu? É meu? Vai lá, você é continuante. O que você pensa que você é? É para ir embora, então? Não, você não pode navegar. Você tem que segurar até o fim. Ah, sim, sim. Na ação, você tem que segurar. Vamos fazer a cena de novo? Vamos fazer, vamos fazer. Estou muito bruxa com você, Rubens. Bruxona? Está querendo puxar meu tapete aqui. Não, mas eu gosto tanto de você. Você está enganada. É o que você diz na frente das câmeras, Rubens. Mas, ó, caiu aqui. Sua máscara caiu, Rubens. Diladilma pergunta. Qual foi a maior tragédia da história do cinema, na sua opinião? Vamos falar de morte aqui. Vamos falar de coisa pesada. Para dar audiência. Você certamente ouviu falar em Bruce Lee. Claro. Bruce Lee tinha um filho chamado Brandon Lee, que veio ao Brasil. Ele chegou, ficou no Rio e passamos um dia inteiro lá. Ele era uma pessoa absolutamente natural, fácil. Eu não estava nem muito preocupado de ser famoso, porque ele também não era muito. Ele, por enquanto, ainda era o filho da lenda do Bruce Lee. Duas semanas depois, ele é assassinado. Naquela história famosa de que ele leva uma arma, né, que dá o tiro e mata ele. O que você que gosta também dessas lendas, tem a famosa história de que ele foi perseguido por um espírito, né? Não sei. Nunca soube disso? Eu não sei. No Bruce Lee, ele estava destinado a morrer pela violência. E aí ele se tornou, por acaso, aquilo. Tanto que há filmes a respeito, inclusive, nesse assunto. E quando ele morre, morre muito cedo, né? Também não dá bem explicar. E o filho não queria ser ator. Então, o que tinha o Brandon Lee era uma coisa meio assim de obrigação de cumprir a herança do pai. Então, se você for ler mesmo a história, é muito destinado a uma morte e um levando o outro. Mas ficou pesada, né? Mas não é. Mas é louco isso. Mas não é feia, né? É uma história bonita, eu acho. É, não, é louco. O pai e o filho vão juntos. Mas eles são... Era melhor que ninguém tivesse ido, mas já que foi, os dois ficam bonitos, né? E não aceitam ficar dando tiro, né, assim, como eles fizeram. Acho que foi uma má ideia, acho que foi uma má ideia. E o cara nunca foi preso, né? Até onde eu sei, nunca foi preso. Não brinca com arma de fogo, tá? Não precisa, não precisa. Vai nadar. É muito mais legal. Eu tô nadando também agora. É? Eu nada também, Rubens. Sou uma atleta. E essa moça é muito mal informada. É a minha amiga de muitos anos e foi um símbolo brasileiro de sexo. Eu tô falando isso na braga. E não há nenhum segredo no fato dela ter namorado de passagem Warren Beatty. Porque o Warren Beatty come todas elas. E ela tem uma história melhor, também não é segredo. O Robert Redford, que acabou de se aposentar agora. Gente, nem sempre o amor é feio. E em Hollywood nem tudo é ruim também. É, não existe gol feio, né, Rubens? Gol feio. Gol feio, é quando... Porque, por exemplo, o cara fez um gol no futebol. É, fez gol. Você me pula de Sonia Braga pra gol feio. É uma... Gente, deve ser uma dança nova. Vamos ao gol feio. Porque pode ter beijado na boca, né, Rubens? É isso. É isso, a gente já pôs toda a fofoca em dia. Que coisa, hein? Que barra pensada. O pessoal adora, né? Você tá... Eu também lamento, mas eu gosto. Adoro. Nossa, eu amo. Eu só queria só separar o podre do bonito. Tem mais bonito do que podre. Mas então você pode deixar a sua pergunta aqui pra gente. Pode ser sobre fofoca, pode ser sobre tudo, né, Rubens? Que a gente tá aqui pra responder todo tipo de pergunta. Menos a vida da gente. É. Até porque não acontece nada. E vão se decepcionar. Vai dar audiência, ninguém vai assistir. Mas você pode se inscrever no canal e seguir o Rubens no Instagram. E me segue também no Instagram. E o Instagram do Rubens tá bombando, então... E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti